Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados das lojas Renner referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos ver aí como é que estão os resultados, os números para fazer projeções aí, né? Entendendo os números, a gente consegue fazer projeções, entender para onde a ação está indo e tomar melhores decisões, decisões mais educadas, ok? Vamos comparar primeiro aqui base anual, ok? 3T22 contra o 3T23, terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre deste ano. Margem EBITDA ajustado passou de 15.2 para 11.7, que era de 3.5 pontos percentuais. Margem bruta de 58.9 para 59.7, um leve ganho de 0.8 ponto percentual e a margem líquida de 8.5% para 5.6, uma leve queda aqui de 3 pontos percentuais. Já a receita líquida, ela esteve estável aqui, uma leve variação positiva, 3 bi, 3.017 para 3.097, um ganho aqui de 2.6%. Lucro bruto de 1.7 bi para 1.8, ganho de 4% e EBITDA ajustado. Houve uma queda aqui de 459.5 para 362.6, que era de 21.1%, não é bom para o mercado isso, e o lucro passou 257.8 mil para 172.9, que era de 32.9%, também aqui. Pontos negativos que a gente enxerga, que era do EBITDA ajustado, uma queda bem acentuada e a queda no lucro também, ok? E pouco ganho de receita. Estes são alguns pontos negativos aqui em relação à comparação das bases aqui, da base anual. Vamos ver agora aqui na trimestral, segundo trimestre de 2023 deste ano, contra o 3T23, resultados mais recentes agora. Margem EBITDA ajustado passou de 13.7 para 11.7, perda de 2 pontos percentuais. Margem bruta, 59.9% para 59.7, uma leve perda aqui de 0.2 ponto percentual, e a margem líquida de 6.6% para 5.6, uma perda aqui de 1 ponto percentual. Já a receita líquida passou de 3.5 bi para 3, que era de 11.6%, o lucro bruto de 2 bi para 1.8 bi, menos 11.9% e o EBITDA ajustado de 481.6 para 362.6, que era de 24.7%. E o lucro passou de 229.7 para 172.9, uma queda de 24.7%. Aqui na base trimestral também, infelizmente, os números não foram bons. Vamos observar agora os nove meses, a competição chinesa, os momentos difíceis do varejo brasileiro, também a competição chinesa mencionada, tem trazido bastante dificuldade para a Renner. A taxa de juros selic também elevada, então o cenário está bastante complicado para as lojas Renner. Vamos ver aqui então nos nove meses agora, aproveitando. Se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e vamos continuar. A margem EBITDA ajustada passou de 16.7 para 11.7, que era de 29.9% ou 5 pontos percentuais. A margem bruta permaneceu a mesma aqui, sem variação, 60.2% e a margem líquida de 8.7% para 4.8, uma perda aqui de 4 pontos percentuais ou 45.2% a menos. Receita líquida passou aqui nove meses, 2022, janeiro até setembro, passou de 9.2 bi para 9.3, um leve ganho de 1.3%, um ponto positivo aqui. O lucro bruto passou de 5.5 para 5.6, ganho de 1.3%. EBITDA ajustado, 1.5 bi para 1 bi, que era de 29%. E o lucro aqui saiu de 809, para 449, uma queda de 44.5%. Então, pontos positivos aqui, a gente tem um leve ganho de receita, mas infelizmente houve queda no EBITDA aqui e o lucro também reduziu aqui bastante, tem um ponto positivo, embora bem leve aqui, um leve ganho de receita, mas é um ganho de receita. Mas infelizmente aqui em proporções bem desproporcionais aqui, com a queda aqui no lucro e aqui o EBITDA também, menos 29%, mas o ganho de receita aí acaba ficando ofuscado em relação às perdas. Já aqui na receita líquida, últimos 12 meses, 13.3 bi. O lucro aqui nos últimos 12 meses está em 931 mil, com uma margem líquida de 7%. Já o lucro por ação está em 18 centavos no 3T23, nos últimos 9 meses, 2023 está em 0,47 centavos e considerando os últimos 12 meses, o lucro por ação está em 0,97 centavos. Valor da ação, 12.96 aqui, R$12,96, PL últimos 12 meses, R$13,41. Eu destaco aqui que apesar das quedas nos números, pessoalmente eu acredito que as lojas Renner estão de parabéns porque o momento está bem desafiador no varejo, no segmento de moda, o varejo em geral, camicado também. Então, levando em consideração todos os desafios e a empresa está conseguindo se manter com resultados positivos, apesar das variações negativas, eu acho que isso é um fator muito positivo para a empresa. Então, eu torço para que os números se recuperem, para que a receita aumente, para que o lucro aumente. É o que todos nós queremos. Então, aqui, o PVP 1,28 com VPA, valor patrimonial por ação, de R$10,14, quer dizer que nós estamos pagando R$12,96 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$10,14. O múltiplo aqui é 1,28, estamos pagando 1,28 vezes aqui o valor patrimonial por ação, ok? Que dá um valor por ação de R$12,96. Já aqui, o número de ações, não houve variação do 2T23 para o 3T23, valor de mercado 12 bi, 12,4. Dividendos nos últimos 12 meses, 5,7% e o resultado financeiro líquido foi negativo aqui, menos 15,4 mi. Vamos observar, então, bem brevemente, um pouco do histórico aqui, do valor das ações. Ela começou o ano valendo R$19,33, com base na cotação de agora R$13,08. Ela está acumulando uma queda de R$6,25 ao longo do ano, ou menos 32,3%. Já observando, um ano atrás, ela estava sendo cotada a R$25,19, com o pregão em andamento agora R$13,08. Equivale a uma perda de R$12,11 nos últimos 12 meses, ou menos 48,1%. Observando aqui pelo gráfico, os gráficos não mentem. Vamos ver aqui, começo do ano, R$19,33. Observando um pouco mais aí, atrás, novembro aqui, comecinho de novembro, estava lá nos R$27,00. Um pouco mais além aqui, no começo do novembro, R$30,00 aqui. Comecinho de novembro, vamos ver aqui um pouco mais do histórico. Vamos colocar aqui, em um mês, para enxergar aqui essa alta máxima aqui, R$57,00. Em 2020, janeiro, antes da pandemia, que em fevereiro começou a corrigir, auxiliar com a pandemia, infelizmente, muitas ações tiveram esse movimento aqui. Caiu para os R$33,00, buscou uma recuperação aqui, mas com a alta da taxa de juros aqui no meio de 2021, aqui os juros começaram a aumentar bastante e muitas ações passaram a cair antecipando os problemas que surgiriam em função da alta taxa de juros. Então, agora, com os juros caindo, vamos ver se a situação melhora, né? Vamos observar aqui, bem brevemente, um pouco do histórico ao longo dos anos aqui, ó. 2013, receita líquida 4,3, 2014, 5,2 bi, 2015, a receita vem aumentando aqui, né? 2016, 17, 18 também aqui, aumento de receita, 2019, aumento de receita. Então, a gente enxerga que a ação foi crescendo porque a receita foi crescendo, né? A receita crescendo, lucro aqui, apesar da leve queda aqui na margem em 2019, porém, ainda com bastante lucro e receita crescendo. 2020, queda de receita em função da pandemia. 2021, teve ganho de receita aqui, voltou a crescer a receita em relação a 2019 e a 2020, porém, a gente vê margem aqui bem mais espremida, né? 6%, 2022, margem de 9,7%, aumento de receita, o lucro aqui também teve crescimento, margem boa, né? Porém, os desafios permanecem aí, né? 2023 até agora, os 9 meses, estamos com 9,3 bi de receita, com um lucro aqui, né? A gente vê uma queda aqui no lucro, porém, observando que ainda falta um trimestre, né? Para fechar 2023, porém, a margem aqui em 2023, aqui uma margem de 4,8%, apesar de menor, ainda sem uma margem boa para o segmento, né? Observamos aqui já os 9 meses, então, estamos na torcida para a recuperação da economia, para a recuperação das lojas Renner. E é isso que eu tenho para falar em relação à empresa. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima!